Saudações, vascanos e meu povo! Como vocês estão? Espero que muito bem! Finalmente eu consegui tempo para fazer a resposta dos inscritos, eu tive alguns comentários lá no post da page, e eu vou responder as perguntas que vocês fizeram aqui para mim. Vamos lá! John Paul pergunta, além da pontaria que está faltando, o que mais o Vasco está precisando? Minha pontaria está sendo um problema, e sobre o que mais está faltando, eu acredito que o lado esquerdo do Vasco está precisando ter uma melhora. No último vídeo eu falei que eu queria o Wagner lá, muita gente fala, mas o Wagner joga na minha esquerda. Não, o Wagner tem jogado de volante, o Wagner não tem jogado na minha esquerda. Quem está lá é o Guilherme Costa, ou o Muriki, que tem entrado para cobrir aquele setor. Defini a situação da lateral esquerda, porque não dá para ser o Escudeiro, não dá para ser o Henrique, não dá para ser o Alain. Por enquanto nenhum dos três me agrada de lateral esquerdo. Eu já falei que eu preferia que o Pikachu fosse testado ali, o Pikachu acha ele um bom lateral, um lateral ofensivo, ele tem muita coisa a desenvolver, mas eu acho que ele é melhor que o Henrique e o Alain. Referente a Escudeiro, como lateral, acredito que o Pikachu é muito melhor que o Escudeiro, que é um meia. Eu acho que o Vasco ainda dá precisão definir isso da lateral esquerda, a meia esquerda, e de repente a situação de um zagueiro. Eu acredito que o Vasco está uns 80% pronto para o Brasileirão. Falta bem pouca coisa. Valeu, João Paulo, muito obrigado pelo seu apoio, espero ter falado seu nome certo, e muito obrigado por acompanhar meu canal. João Vitor pergunta, você acha que o Luiz Fabiano resolverá todos os problemas do Vasco no ataque? Então, todos não, não tem como um jogador fazer isso sozinho. Mas ele vai dar uma margem muito maior às finalizações do Vasco. O Luiz Fabiano é um bom finalizador, ele é um ótimo finalizador. E o Vasco está precisando desse tipo de jogador. Claro que ele sozinho não fará nada, ele precisa da ajuda dos meias e dos jogadores que jogam dos lados. Havendo um entrosamento entre todo esse setor ofensivo, aí sim o Luiz Fabiano vai produzir junto com o Vasco. Ele pode não ser a solução para todos os problemas do ataque, mas ele é parte dessa solução. Muito disso vem em torno dos jogadores que vão fazer a bola chegar até ele. Enfim, João Vitor, muito obrigado. Você que me ajudou no início da page, o banner que tem lá é o que você fez até hoje. Então, muito obrigado pela sua ajuda. Valeu, camarada? Andrei Vitor pergunta, o que você acha que o Stolman está errando na formação do Vasco? Então, algumas peças eu não concordo. A lateral esquerda, eu queria muito que o Pikachu fosse testado ali. No meio de campo, o Bruno Galo, ele não está jogando mal, mas acho que tem outros jogadores que podem render melhor naquela posição. Douglas Luiz é um exemplo. Acredito que o Douglas Luiz deveria ser testado naquela posição. Na meia esquerda, apesar do Guilherme Costa estar jogando muito bem, ele mostrou uma evolução muito grande, é um jogador promissor, eu acho que o Wagner é o titular daquela posição. Na minha opinião, logicamente. Você pode pensar diferente. Essas são as posições de faixa mais carentes. Enfim, acredito que o time ideal do Vasco não é muito distante disso que está sendo apresentado. Com essas variações na esquerda e no meio que eu falei. Acredito que se dermos sorte de contratar mais um zagueiro e um lateral esquerdo. O resto é o Cristóvão que vai montar na cabeça dele. Enfim, na minha opinião, é isso que deveria mudar. Valeu, Andrei Vitor. Muito obrigado pelo seu comentário e por acompanhar meu canal. Lucas Rocha pergunta, o que você acha da ideia do Eurípio de boicotar o clássico caso aconteça uma torcida única? Não acho que isso tem como acontecer. Infelizmente, existe muita coisa relativa ao contrato, tanto com direitos de imagem, relativa à própria competição. Não é algo tão simples assim boicotar um jogo. Ele pode fazer isso? Pode. Mas aí o complicado seria aguentar as consequências. Eu não acho que ele vai fazer isso e também não acho que haverá uma torcida única. Ou o jogo vai sair do Rio de Janeiro, ou então vão dar um jeito, uma manobra, para que esse jogo aconteça com as torcidas. Enfim. Valeu, Lucas Rocha. Muito obrigado pelo seu comentário, amigão. Salve aí para ti. Douglas Irenberg. Eu não sei se eu falei seu nome correto. Se não, falei. Perdoai. Ele pergunta, Eu não sei se isso é muito relevante para os meus inscritos, mas eu faço faculdade de administração. Hoje em dia, para quem tem diploma, está complicado. Imagina para quem não tem, né? Então, assim como todos vocês que trabalham, que estudam, eu trabalho, estudo, eu corro atrás, quero muito fazer minha vida. Enfim. Coisas normais que pessoas normais façam. Basicamente é isso. Não tem muito a ver com Vasco, mas enfim. Me perguntar, estou respondendo. Douglas, desse seu sobrenome maneiro, muito obrigado pelo seu comentário e por participar aí do posto, ok? Valeu. Carlos Augusto de Lima Júnior pergunta, A busca por um lateral esquerdo está parado ou está esperando uma boa oportunidade? Então, acredito que estão esperando uma oportunidade boa, daquelas de pegar ou para um empréstimo ou um jogador muito barato que renda. Eu acredito que, por Brasileirão, talvez o Vasco pegue algum lateral que venha desses estaduais ou, de repente, consiga um empréstimo de um bom lateral que esteja aí sem ser utilizado. O Carlos Augusto já me ajudou uma vez em um vídeo. Alguém comenta muito lá no Facebook, dá várias ideias maneiras. Muito obrigado pelo seu apoio desde o início do canal até agora. Valeu, amigão. Alan Ferreira pergunta, Você acha que o Vasco briga nas cabeças, como o Eurico falou, ou está mais para meio de tabela? Então, o campeonato ainda não começou e eu não acho que dá para avaliar isso agora. Eu acho que o Vasco está montando um time forte. Eu acho que com o time que o Vasco tem, há várias possibilidades. Então, minha resposta é, eu acho que o Vasco vai brigar do meio da tabela para cima. Agora, se chega um G6, como é que vai ser? Ainda é cedo para definir. Mas com o time que o Vasco está montando, com o elenco que ele está levando, eu acho que o Vasco briga do meio da tabela para cima e também acho que o Vasco tem condições totais de levar a Copa do Brasil. Enfim, aí já é só a minha opinião. Mas, é isso. Valeu, Alan Ferreira, muito obrigado pelo seu comentário, tá ok, amigão? Angelo Júnior me pergunta, como você se tornou torcedor do Vasco? Então, é uma história muito idiota, mas enfim. Minha mãe, na verdade, ela é torcedora do Botafogo. Ela sempre quis que eu fosse botafoguense. Quando eu era muito pequeno, me colocaram as bandeiras dos quatro times grandes do Rio, a do Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. E mandaram eu escolher uma bandeira. Eu era muito criança na época, então eu escolhi a bandeira que mais me chamou a atenção. E a bandeira que mais me chamou a atenção foi a do Vasco. Eu não tive influência de ninguém, eu não entendia de futebol, era apenas uma criança. Mas o Vasco me chamou muito a atenção. Desde então, eu falava para todo mundo que era vascaíno, vascaíno, que eu gostava do Vasco. Quando eu fui crescendo, já fui mantendo em si em mim, de Vasco, Vasco, Vasco. Com o tempo, eu comecei a entender o que era o Vasco, o que era a grandeza da sua história. Aí que eu me apaixonei mais e mais por essa instituição. Então, graças a isso, eu sou o terceiro do Vasco hoje em dia. Para resumir, eu sou o terceiro do Vasco basicamente porque quando eu era criança, eu gostei da bandeira do Vasco. Valeu, Angelo Júnior. Muito obrigado pelo seu comentário. Bem, não é uma grande história, mas é o que eu tenho. Guilherme Alves pergunta. Você acha que o Cristóvão deveria dar mais chance para os jogadores da defesa, como o Jomar? Por mais que o Rodrigo esteja com vários problemas, ele ainda é o melhor zagueiro depois do Luan. Eu acho o Rafael Marques fraco e eu acho o Jomar meio termo. Eu não entendo muito bem o Jomar. Porque às vezes ele joga muito bem, mas no meio do jogo ele faz uma cagada assim, bizarra. Ele parece que ele dá pane às vezes. Então, não tem muita segurança no Jomar. Sobre a zaga do Vasco, eu acho que o Vasco deveria contratar outro zagueiro. Os zagueiros que nós temos na reserva, eu acho que não dão conta do Brasileirão. Onde tem ataques muito rápidos, meias habilidosas. Eu acho que pelo menos um bom zagueiro o Vasco tem que contratar para jogar ao lado do Luan. No momento, o nosso setor defensivo acho que não está bom o bastante. Valeu, Guilherme Alves. Eu espero que a sua pergunta tenha sido sanada. Basicamente é isso. Se você quiser participar do próximo, comenta lá no Facebook, tá ok? Se você gostou e não está no canal, se inscreve. Curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou e até mais.